Vamos falar da Expo Londrina? Vamos sim, que está chegando. A Expo Londrina vai trazer uma grade de eventos com foco no conhecimento para o agronegócio. Faltam apenas duas semanas para começar o grande evento que movimenta Londrina e toda a região. A Expo Londrina 2023 promete trazer uma série de cursos para capacitar os agricultores, seja ele pequeno, médio ou grande produtor. Para essa edição, já foram confirmados mais de 40 eventos técnicos. Para este ano, estão previstos seminários de energias renováveis, produção sustentável, agroecologia na sucessão familiar, cafeicultura, plantas medicinais, grãos sustentáveis e também sanidade agropecuária. Ainda haverá uma agenda técnica voltada ao setor animal, como os simpósios de pet, equidocultura e produção animal. E o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo Janine Alcadri, comentou sobre a importância desses eventos técnicos para os produtores rurais. Durante os 11 dias da Expo Londrina, nós conseguimos concentrar um grande número de geradores de negócios e equipamentos, tecnologia, inovação e, principalmente, o que é muito importante hoje para a agricultura, a informação. A exposição de Londrina é uma grande geradora de conhecimento que tem se atualizado diariamente, constantemente. E isso é muito importante levar ao produtor esse novo conhecimento, a disponibilizar as novas técnicas, as novas tecnologias. E para isso, nós teremos vários eventos técnicos, vários eventos mostrando para o produtor o que existe de mais moderno na agricultura, na pecuária e na produção agrícola do país, com o compromisso, realmente, de nos tornarmos o grande celeiro do mundo. Os eventos técnicos que vão ser realizados durante a feira são de graça, mas os interessados devem fazer uma inscrição prévia no site espolondrina.com.br. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.